Porque eu acho que esse é o grande problema da pessoa física hoje. Ela normalmente, o que está acontecendo agora? Por exemplo, depois a gente pode entrar nesse aspecto. Mas o Bitcoin está subindo, voltou para as máximas. É agora que a galera está saindo correndo comprando, está comprando e tal. E agora vai subir e tal, depois o negócio subir 300, 400%. E aí a hora que o negócio cai, o que a pessoa faz? Se assusta e vende. Eu peguei o Bitcoin porque é o mais recente agora. Mas isso acontece com tudo, com ações, com renda fixa, com fundo imobiliário. Então como é que a pessoa pode exercitar esse equilíbrio, digamos? Não, inclusive tem uma... Isso aí é tese de mestrado de faculdade boa. O efeito da capa da Veja. Toda vez que a Veja deu um buy, buy que a bolsa toda vez era pico, está certo? Então justamente é um efeito do... Aí lembrar do velho... Aí cada um fala que foi o Rockefeller, o JP Morgan, quem foi que chegou ou o engraxate ou a censurista que falou ô doutor, estou comprando a ação que ele subiu e vendeu tudo. Aí fala, porra, mas então o cara é do mal, não gosta do povo? Nada. Simples. Se até ele comprou, quem vai comprar de mim amanhã? Não tem mais comprador, está certo? Então o mercado já está saturado. Tem essa coisa que você tem que ver aonde estão as posições no mercado. Então eu acho que é essa a primeira coisa. A pessoa física fica longe do que você não conhece. Fica longe. Não adianta você falar o Bitcoin, porque aí você, na verdade, você vai estar entrando numa pirâmide por dia. E aí cada ponto da pirâmide. Você sabe que a pirâmide no começo é maravilhosa. Todo mundo ganha dinheiro, fica rico, ri, 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 chama mais gente e tal. E o último, os últimos ficam sem nada. Então se você estiver entrando em cada mercado que você não conhece, está entrando numa pirâmide. Você fala assim, compra Bitcoin, você acha que esse preço é justo? eu não tenho a mais mínima ideia que seja. Apesar que eu sou lembrado, esses dias quando bateu 10, 50 e tal, os caras postam de 2019, quando eu falei, ó, cuidado, porque ela veio de 20 pra 4, de 4 virou 60, tá sem burro. Eu falo, calma, mas ele foi de 4, foi a 60, voltou a 20, voltou a 60. Se você tiver vendido aqui, comprado aqui, você tá muito mais zilionário do que você que sofreu de 4 pra 60, pra 20, pra 60 e tal. E essa posição também, né, a bitconeira bate no peito e fala, comigo não, eu aguento porrada. Eu acho que isso não é qualidade nenhuma. Isso é estoicismo, né, você ficar sofrendo, eu gosto de sofrer. Opere, opere a coisa. Eu acho que é complexo. Assim, eu estudo, eventualmente, não é uma coisa que eu me dedique, tá certo? A única coisa eu acho que, assim, criptomoeda não é moeda. É cripto. É uma comodidade digital, alguma coisa. Essa coisa sonhadora que vai substituir a grana do mundo, esquece disso, esquece disso. Não tem. Se fosse tão bom, por que se refere em dólar? Então, devia se referir... Na bitcoin, devia se referir em vale-x, ethereum, e ethereum vale-x, bitcoin. Por que que a moeda principal é uma bosta, mas ela é o... Ah, ela é referência, né? É referência. What a fuck. Então, eu acho que aí, assim, só nessa coisa. Aí é outra. Tem... Desculpe, tem muito de play de energia na mineração, de custos. É um negócio muito complexo. Muito complexo. E eu declaro a minha total incapacidade de avaliar profundamente. Até deu um amigo meu também, é um dinosauro, o Fausto Arruda Botelho, que é um cara que também é... Ele virou um sacerdote de bitcoin. E, pô, ele conversou muito, ele tenta me catequizar, e a gente discute. Mas a gente discute, na boa, tá certo? Eu acredito nisso, eu acredito naquele e tal, mas me incomoda um pouco essa coisa que virou uma seita, né? Os bitcoinheiros... E aí